E aí Designers, beleza? É o seguinte aqui quem fala sobre o Start e meu parceiro, o vídeo de hoje vou ensinando vocês aqui como fazer um flay aí, certo? Vai ser pro Energético Fusion, beleza? Mas você pode utilizar pra outros modelos como, por exemplo, bebidas, guaraná, qualquer coisa que você quiser, tá ligado? É um modelo aqui que eu criei aqui pro Energético Fusion. É interessante esse flay aqui pra quem tá começando o design e quer aprender algumas técnicas aí, bem interessante, beleza? Então é o seguinte, vamos começar o vídeo aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um documento em branco aqui, certo? Com a largura seguinte, 1080x1080. Vale lembrar que o nome do aplicativo que eu estou utilizando aqui é o PSTOT, link tá na descrição pra você tá baixando ele aí. Juntamente também a gente tem um pack de ajuda pra você tá fazendo mais ou menos da mesma forma que eu fiz aqui este flay, beleza? Também vai tá na descrição pra você tá baixando aí pra tá te ajudando, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar um fundo preto, tá vendo? Toda vez que a gente abre aqui o PSTOT, sempre vai ter uma camadinha a mais aqui. A gente vai no i, vai preencher e vai traçar e agora que eu vou colocar, ó, preenchimento preto, beleza? Pode colocar até o preto um pouco mais forte aqui, ó, dessa forma. Vamos no confirmar aqui, beleza? Vamos no mais. Biblioteca de fotos, né? E é o seguinte, ó, pack de ajuda. Deixa eu abrir o pack aqui, ó. Pack ajuda. Só vai precisar disso, beleza? Não tem muita coisa não. Vamos adicionar aqui, ó, energy, beleza? Desse jeito. Vale lembrar, eu sempre gosto de deixar a lateralzinha aqui, ó, sobrando, tá ligado? Nunca deixo, tipo, muito próximo não. Acho que fica melhor assim, sobrando um pouco. Abaixar um pouquinho aqui assim. Pronto, desse jeito fica legal. Vou adicionar o energético aqui agora, desta forma. Adicionar. Adicionei, ó. Vou aumentar só um pouco aqui, mais ou menos assim. Centralizar. Vou selecionar essa camada aqui dos textos, ó. Vou no lápis, selecionar pixels. Vou no i. Degrader. E é o seguinte, pode selecionar qualquer degrade aí, ó. Vou selecionar, por exemplo, ó, esse degrade aqui que fica interessante. Vou na paleta de cor. Vou no branco aqui, ó. E vou selecionar essa cor verde primeira. Na outra, eu vou selecionar esse verde de novo. Aí no meio aqui é o crio. E vou deixar um pouquinho mais branca. Desta forma. Vou até deixar um pouco mais branca ainda. Pode colocar aqui assim. Aqui eu coloco um pouco mais escura. Vou colocando assim, ó. Meio que fazendo os detalhezinhos. Assim, ó. Assim fica legal. Pronto. Deste jeito. Fez isso, meu parceiro, ó. Pode deixar assim. Depois a gente vai adicionar mais algumas coisas. Eu vou até diminuir um pouco. Só mesmo pra ter espaço, porque eu quero fazer um negócio aqui do lado, beleza? Deste jeito. Pronto. Eu vou vir com a seleção de polígono. Desta forma aqui, ó. Vou selecionar. E eu vou estar meio que fazendo um raio, tá ligado? Pode selecionar aqui em cima. Desta forma, ó. Isso aí é aqui embaixo. Pronto. Selecionou. Criou uma camada vazia aí, beleza? Vai no I, degradê, a gente coloca esse mesmo degradê que a gente já tá utilizando aí, ó. Pra facilitar o processo. Pronto. Desta forma. Vou duplicar e vou colocar aqui do outro lado, beleza? Desta forma, ó. Fica bem interessante. Pronto. Deixe o jeitinho aqui. Fez isso? Outra coisa que eu vou estar fazendo aqui que é bem interessante, ó. Selecionando a varinha aqui, ó. Eu vou selecionar este F que tá aqui dentro, tá vendo, ó. Seleciona ele. Pronto. Desta forma. Vou estar aqui na camada vazia. Vou no I. Preenchei a barra traçar e vou estar colocando a cor branca aqui, ó. Pronto. Você fala, pô, mano, o que você vai fazer aí? Vou vir aqui no I, ó. Transformação. Vou aumentar. Aí você vai falar, pô, mano, a imagem tá boa não, hein? Meio pixelada aí, meio estranha. Pode aumentar. Relaxa. A gente vai configurar aí e deixar ele bonitinho, beleza? Já tá dessa forma, agora sim, a gente vem novamente com a seleção de polígono e vamos fazer os traçados aqui, ó. Vamos começar por aqui. Só traçar, beleza? Não tem muito segredo, não. Faz o traço aí de boa, com paciência. Pronto. Desta forma. Fez isso, eu vou criar uma camada vazia nova, certo? Vou no I. Preenchei a barra traçar. Opa. Preenchei a barra traçar e confirmar aqui. Essa de baixo eu apago, beleza? E pronto. A gente já ficou aqui com a qualidade da Lugo melhor, entendeu? Fez isso, o que eu vou fazer aqui agora? A transformação, eu vou estar inclinando ela um pouquinho aqui assim, ó. E deixando deste jeito. Mais ou menos aqui assim, ó. Vou estar jogando ela pra trás, beleza? Vou no lápis aqui, ó. Em ajustes. Vou inverter. Vou estar colocando ela preta aqui dessa forma. Vou duplicar. Vou inverter novamente. E vou duplicar, beleza? Só que dessa vez eu vou selecionar o pixels e degradê e vou colocar esse degradêzinho aqui. Primeiro coisa que eu faço, ó. Vou deixar aqui um pouco visível essa camada pra não atrapalhar a visualização. Vou no I. Transformação. Vou estar baixando aqui a branca, ó. Deixando a branca mais ou menos aqui assim, deste jeito. Assim fica legal, ó. Mesma coisa também aqui com a verde, beleza? Só vou tacar ação na posição aqui, que fica interessante. Acho que mais ou menos aqui assim. Deixa eu só baixar um pouco mais. Aqui, ó. Nesse local fica legal. Vou selecionar novamente, ó. Na verdade pode deixar assim. Uma coisa que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui em Energy, certo? Selecionar pixels. Vou duplicar essa camada, beleza? Vou no lápis. Vou em transformação. Expansão. E vou estar diminuindo aqui. Vou colocar menos dois. Beleza? Coloquei menos dois. Dois. Vou no lápis. Vou em limpar. Fez isso, ó. Transformação. E vou estar arrastando aqui pra baixo, ó. Mais ou menos nessa posiçãozinha aqui, ó. Pode duplicar esse arquivo, beleza? E vou colocar aqui em cima também, pra complementar essa imagem. Mais ou menos aqui assim, ó. Vou aproveitar que já está selecionado aqui, ó. Seleciono. Lápis. E limpar, beleza? Só pra ficar assim. Se vocês quiserem, pode fazer isso também aqui com os rápidos. Eu vou estar fazendo. Deixa eu ver como é que vai estar ficando. Seleciona. Duplica. Vai no lápis. Transformação. Menos dois. Vai lá. Limpa. E é só aumentar aqui, beleza? Pode aumentar o tamanho. Aumentar assim. Aí é só duplicar e jogar pro lado. Vou colocar do mesmo lado lá também, que acabou ficando sem. Mais ou menos assim, ó. Pronto. Deste jeito, fica legal. Beleza? Vou mesclar aqui. Pra ficar interessante. Deixa eu até duplicar. Vou estar colocando uma branca aqui, ó. Deste jeito. Só diminuir agora. Caso assim. Deixa eu apagar essa daqui. Essa aqui, eu duplico. Opa. Duplicar. E transformação. Virar. É, tá com a seleção aqui, né? Transformação. Virar X. Y. Mais ou menos dessa forma. Só bem pra ter um detalhezinho aqui também, que fica bem interessante. Outra coisa que eu vou estar fazendo aqui, ó. É pegar esse Fusion. Tá ligado? Duplicar ele. A camada de baixo, eu venho aqui, ó. E transformação. E vou diminuir um pouco. E colocar aqui atrás, tá vendo? Desta forma, mais ou menos. Assim. Pode duplicar novamente. E eu vou simplesmente estar arrastando pro lado, assim, ó. Deixa eu vir em ajustes. Ajustar. Deixar assim, ó. Isso tá legal. Vou mesclar esses três aqui agora. Só vou diminuir um pouco o tamanho pra mostrar um pouco aqui o detalhe que a gente fez do F no fundo. Beleza? Deixar mais ou menos assim. Deste jeito. Pronto. Fica legal. É... Eu acho, ó... Também fica legal se fazer assim, cara. Deste jeito também fica legal. Tipo, apagando um pouquinho aqui, ó. Como estiver saindo aqui de baixo. Vou estar fazendo deste jeito aqui. Fica legal. Deixa eu ver aí. Não, né? Assim é melhor. Pronto. Vou criar uma camada vazia aqui. E vou colocar alguns detalhes. Beleza? Vou colocar aqui, ó. A cor um pouco mais verde. Pronto. E tipo, vai passando em alguns lugares, ó. Deste jeito. Aleatório. Tá ligado? Não sei se é lugar certinho, não. Específico, não. Vai passando aleatório que fica bom. Vai em FX. Desfalque lá o ciano. E top esse desfalque aí. Modo de mesclagem. Sobreposição. E vai estar ficando dessa forma. Outra coisa que eu vou estar fazendo aqui, ó. Pra finalizar. Nessa camadinha aqui. A gente cria uma camada vazia. E preenche e vai traçar. E vou colocar um ruído. Beleza? Pode ser branco aí mesmo. Vai no modo de mesclagem. Sobrepor. Beleza? E abaixa aqui a opacidade, ó. E quando a gente não usar, a gente vai ver que tem um ruído ali atrás. Fica bem interessante. Beleza? Uma coisinha legal também, ó. Dá pra colocar aqui que fica interessante. E preenche e vai traçar, né? Ou camada vazia. Degrader. E eu vou colocar o degradê aqui, ó. Mais escuro, tá vendo? Fica interessante também. Pode confirmar desse jeito aí, ó. Concluir. Vamos salvar. Outra coisa interessante também, ó. E você salvar. E utilizar o seguinte aplicativo. O PixArt. Beleza? Não fica muito bom mesmo. Se eu tirar desse... Essa daqui. Seleciono essa. Vou em efeitos. E aqui a gente tem muito efeito. Você pode estar utilizando aí. Que vai melhorar e muito a sua imagem. Por exemplo, essa daqui mesmo, ó. Fica muito lindo esse efeito. Beleza? Mas tem vários outros aqui, ó. Um lugar onde vou... Esse daqui também fica bem interessante. Legal, hein? Você vai achar uns interessantes. Geralmente aqui em padrão. Padrão você vai estar utilizando alguns aqui. Que vai ficar interessante. E tem diversas cores aí. Pra você estar escolhendo. Beleza? Ó. Aqui até muda a cor. Tá vendo? O laranja. Laranja não. Amarelo. Mas tem muita cor mesmo aí pra você estar utilizando. Vai fazendo o teste aí. Que você vai gostar. Beleza? Por exemplo, ó. Essa cor aqui combinou, mano. Esse efeito aqui ficou... Esse aqui ficou bem massa mesmo. Até salvar dessa forma, ó. Mano, fica muito interessante. Falta um pouquinho da cor. Mas você vai ajustando aí. E até ficar legal. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Cara, se eu te ajudei com este vídeo aqui. Não custa nada você me ajudar também. É só você deixar um like aí. E caso for novo por aqui. Se inscrever no canal. Certo? Tamo junto. Valeu e fui, meu parceiro.